Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Telamix. Eu sou Luiz Felício e a partir desse momento você está convidadíssimo a fazer parte dessa resenha a respeito de seriados das antigas. Eu tenho que abrir dizendo que esse é mais um daqueles vídeos que simplesmente me deu na telha em fazer porque eu gostaria de conversar com vocês sobre roteiros, sobre produções ou até mesmo ideias de seriados das antigas, dentre os quais eu separei três muito legais que eu estou maratonando nos últimos meses, nem nas últimas semanas. E o porquê eu acredito que vale muito a pena hoje em dia você recorrer não só para esses seriados que eu vou citar, mas também para maratonar coisas que estão lá nas antigas. E de repente eu até separo não só esses títulos como outros para a gente poder dissecar juntos. Mas antes de eu anunciar aqui para vocês quais são esses três seriados que eu estou assistindo e o porquê, estou deixando muita coisa atual para me dedicar a eles, eu vou pedindo para que você se inscreva aqui no canal, afinal de contas eu não falo só sobre seriados e filmes. Eu tenho outros conteúdos tão interessantes quanto aqui, como por exemplo a minha série Vídeo Mistério, do melhor estilo Arquivo X, onde eu trago histórias fantasmagóricas e até mesmo casos ufológicos. E também a vida dos famosos de Hollywood. Deu para sacar que é muito bacana, não é mesmo? Então vá se inscrevendo. Vamos então ao que interessa. O que eu estou maratonando nos últimos meses. Desde dezembro de 2021, eu tenho que dizer para vocês que eu estou mergulhado assistindo todas as temporadas de Big Bang, a teoria ou Big Bang Theory, como vocês preferirem. Desde abril, eu comecei a maratonar Arquivo X. Maravilhoso. E há cerca de uma semana atrás, eu também comecei a assistir Supernatural, ou se vocês preferirem em português, Sobrenatural. Mas e aí? Não é melhor pegar só Stranger Things para assistir? Não é melhor pegar mais um desses seriados da Amazon para assistir e etc e tal? Não que eu esteja também assistindo. Mas eu não tenho coragem de fazer como eu estou fazendo com esses seriados aqui. Ou seja, assisti um capítulo pelo menos todo dia. Quando não dá para assistir de um, assisto do outro, intercalo. E muitos deles, inclusive, eu já assisti lá no passado. Estou fazendo questão de assistir de novo. Vou começar falando rapidamente aqui de Arquivo X. Ok? Seriado esse que já tem alguns especiais aqui. Começou a passar na televisão a partir de 1994. Com o seu criador Chris Carter, que traz várias lendas urbanas, não só sobre o seriado, mas também sobre a sua perspectiva de criação de Arquivo X. O Arquivo X, se você notar bem, era algo que nas duas primeiras temporadas, sobretudo na primeira, nem mesmo os produtores acreditavam que iria ser uma coisa duradoura. Existiam boatos lá em Hollywood. Eu já li um livro sobre isso. Que Arquivo X era uma coisa de louco. Era um filme para adultos que não cresceram. E onde já se viu acreditar em discos voadores e fazer algo que não fosse assim tão escrachado como foi ver a batalha final. Uma coisa que mostrasse o quê? Agentes sérios do FBI indo atrás de óvnis, de extraterrestres e coisa e tal. Pois bem, não é que o casal acabou lá se encaixando perfeitamente, ou seja, o David DeColvini e a Julia Anderson num perfeito entrosamento. Ok. Aí vem a questão. O que faz o Arquivo X ser diferente de tantas outras propostas do que nós temos hoje em dia com tantas tecnologias? Por exemplo, teve aquela série Blue Book e tantas outras do gênero que não conseguem chegar exatamente naquilo. As histórias do Arquivo X, é bem verdade que elas oscilam. Você percebe que tem uma primeira temporada muito boa quando chega no final dela. Tem uma certa queda porque parece que o próprio Chris Carter estava já meio procurando o que fazer. Mas era tão bom o entrosamento dos atores, a proposta tão interessante. Se considerar principalmente para a época que a internet não estava assim tão expansiva. Não se falava de ufologia como fala hoje, assim tão abertamente. Que, às vezes, ele até dava umas barrigadas em alguns episódios, mas acertava nos outros. Porque, de fato, quando ele escreveu, sobretudo a terceira e a quarta temporada, ele não tinha exatamente tudo ali de cabeça já pronto. Ele já deu uma entrevista falando que ele ia procurando mesmo alguns casos. Inclusive, um deles foi inspirado no caso brasileiro. Já fiz um especial aqui falando sobre isso. Mas o roteiro era muito bem pensado. Se você for imaginar a trama ali com o Fox, Mulder e a Scully, algo que me chama muita atenção é que eles tinham um lance entre eles o tempo inteiro. Isso vai se revelar só lá na quinta, sexta, sétima temporada. Mas os olhares que eles passam enquanto personagens a desprenderam para o outro, isso vai fazendo com que você cresça a expectativa de querer ver o que vai rolar não só na trama, mas exatamente ali entre eles. Tem um episódio, por exemplo, na terceira temporada, que o Mulder dá uns pegas numa outra policial e a Scully fica a puta da vida ali com ciúmes. Ali fora da trama é muito bom, de fato, porque você percebe que existe uma junção muito boa de roteiro que acaba unindo os personagens sem a questão da escrachação, da lacração também, mas a vida particular deles ali, sobretudo quando o Mulder está atrás de resolver várias questões familiares e isso traz facilmente você para dentro do seriado, sem forçação de barra alguma. E é claro, a música do Arquivo X, aquela música, né? Olha, eu acho que aquilo entrou já na cabeça até de quem sabe o que é ufologia, como uma das trilhas mais marcantes de seriados até os dias de hoje. É incrível. Quem escuta aquela música, que viu até meme aqui na internet, sabe muito bem do que se trata. Então, é que eu acredito que é isso que faz com que Arquivo X esteja tão à frente de outros seriados os que já saíram e outros que estão para sair, é bem verdade. Sobrenatural. Sobrenatural, claro, traz muito de Arquivo X. Inclusive tem umas tiradas na primeira temporada que eu comecei a assistir, que eles mencionam o Fox Mulder e a própria Scully, assim, para tirar um barato mesmo. E é algo que você, quando começa a assistir, pensa que não dá para levar a sério, que não é algo legal, pois eles colocam ali logo de cara dois jovens, bonitões, sonho de consumo da mulherada, especialmente para a época de 2005, quando tudo começou. Mas você percebe que, ao contrário de Arquivo X, que eu disse ainda há pouco para vocês, que começa e vai dando algumas barrigadas, no quesito roteiro-história, o Sobrenatural tem dois episódios marromeno e, a partir do terceiro, do quarto e do quinto, ele cresce. As histórias são muito boas. Eu costumo dizer que tem episódios de Supernatural que são melhores que muitos filmes de terror que têm saído ultimamente. é aquele tipo de episódio que você assiste, termina... Pô, eu poderia ter assistido isso no cinema. Poderia ter tido aí pelo menos mais 40 minutos que esse episódio daria um filme. E também, claro, a questão dos atores que acabaram se entrosando muito bem para fazer ali os irmãos Winchester. Isso dá uma profundidade muito legal para todas as temporadas de Sobrenatural. E também é outra produção que eu digo sem medo nenhum que dá de goleada em muita coisa atual que tem saído por aí. E se você quiser fazer como eu, vai lá, corre lá. Começa a maratonar também, que eu tenho certeza que você se amarra no terror, principalmente. Às vezes você é mais novo, não é exatamente da época que saiu o seriado. Você vai gostar e vai gostar muito. Big Bang, a teoria. Eu tenho que dizer para vocês que Big Bang, a teoria, quando saiu, eu não dei muita importância não. Lá em 2007, até 2010, 2011, assisti um episódio ou outro, mas assim, sabe? Mas quando eu peguei de dezembro para cá para maratonar, é algo muito parecido com Friends, por exemplo, que você se sente parte daquela turma. Cada personagem é muito especial. Fala-se muito sobre o Sheldon, que deu origem, inclusive, a spin-off que saiu há três anos atrás, que é o pequeno Sheldon. Mas todos ali têm uma particularidade. Especialmente para quem foi nerd no colégio ou quem teve um amigo assim, do tipo dos caras, que não era muito a galera que gostava de fazer educação física, só pensava em ficar lendo, estudando, e de fato acabou se dando bem na vida, que nunca foi um sucesso absoluto com as garotas, ou vice-versa, acaba se identificando de cara com eles. E mesmo para quem também preencheu todos esses requisitos de forma contrária, quem gostava de jogar bola, quem catava a mulherada, ou as meninas que catavam os meninos direto e não tinha dificuldade para isso, passam também a se identificarem com toda a turma de Big Bang Atheory. Pois as situações que são colocadas no roteiro ainda são muito atuais. Quando eu estava assistindo a segunda temporada, eu fui feita em 2008 para 2009, eu estava, puxa vida, mas isso parece que foi feito ontem, de tão real. E outra coisa que é muito interessante é quando você percebe que, sobretudo, como nós estamos falando em nerds, a evolução da internet, que parece que não evoluiu nada, mas evoluiu muito nos últimos 10 anos, sobretudo com a expansão das redes sociais, é citada dentro do seriado, pois os caras se amarram à internet, eles gostam de videogames, de filmes geeks que expandiram pra caramba. Então, você percebe, eles começam a falar de mensagem de texto, daqueles celularesão velho, e daqui a pouco você vai ver que na oitava temporada os caras já estão falando sobre o WhatsApp. Então, você acompanha essa cronologia citada, vivida pelos próprios nerds, mas desenvolvida dentro do seriado. Isso eu acho algo muito interessante. E até acho que os caras poderiam pensar em voltar, nem que fosse com mais uma temporada, e os caras já estão bem veteranos. O Jim Parsons mesmo, que faz o Chalo, está com quase 50 anos já. o Johnny Gallagher, que faz o Leonard também. Mas seria legal, porque a gente teve toda essa expansão dos filmes de heróis, por exemplo, que os caras se amarravam muito. Então, hoje eu... Puta, né? Os caras estavam com a faca e o queijo para fazer excelentes roteiros com os caras, sabe? Conversando sobre Vingadores, sobre o novo Batman, enfim, todo esse universo. Mas é uma série muito, muito especial, que também dá de 10 a 0 e muita comédia, lacração que os caras estão fazendo por aí. E, sobretudo, seguindo a linha dos próprios personagens. Um seriado inteligentíssimo. E, para fechar, algo que eu tenho falado muito aqui no canal, nos últimos meses, fiz um vídeo essa semana, sobre o seriado do incrível Hulk, que começou, eu não era nem nascido ainda, lá em 1977, mas que aqui no Brasil expandiu quando eu já era vivinho da Silva, no começo da década de 80, e lembro que assisti os episódios, né? Bill Bixby fazendo a versão David Banner, enquanto o lendário Luffy Hino fazia o gigantão verde transformado. Eu fiz um vídeo, acho que dois dias atrás, falando exatamente sobre a importância do coteiro de Incrível Hulk. Exatamente a mensagem que passa, o tão grandioso, foi o Bill Bixby fazendo o verdadeiro herói, Luffy Hino, como esses caras ensinaram pra gente. E eu acredito que, talvez, até uns 3, 4 anos atrás, eu nem lembrava desse seriado, assim, como algo... Lembrava, claro, pois eu assisti muito na infância, mas não lembrava algo, tipo assim, como eu tivesse um gatilho pra maratonar ele. Mas, depois que eu comecei a ver, sabe, os últimos filmes de heróis que estão saindo, esses eternos, o próprio Thor, Love and Thunder, Amor e Trovão, que eu assisti, depois que estreou, não gostei também, e outras coisas que, sabe, eu acho que, por N motivos, estão saindo um pouco do trilho, eu decidi correr lá e assistir algo que fosse raiz da minha infância. E eu tenho que dizer que vale muito a pena também, se você quiser pegar pra maratonar aí, já tem os DVDs, tem aí online também, o serial do Incrível Hulk, vale muito a pena. Agora, se você também for mais novo e começar com exigência, pô, mas o Hulk nem se transforma, joga um cara lá no escuro, ele já sai transformado, puxa vida, cadê o CDR nesse tipo? Olha, você tem que se atrelar na história, certo? Bom, pessoal, então tá aí, foi um papo bem diretaço mesmo, algo intimista, que deu vontade de fazer, pra gente conversar a respeito de todos esses seriados, e por que eu estou preferindo os 10 antigas do que os que estão sendo lançados atualmente. eu e o Luiz Felício vou ficando por aqui, mas o papo continua a partir de agora aqui nos comentários. A gente se vê por lá. Até o próximo vídeo.